Vestidos deslumbrantes, acessórios com muito brilho, doces de dar água na boca, tudo para dar ideias para os futuros casais. A feira de noivas marcou uma data muito importante para o Bifei Lha do Mel, que há 40 anos ajuda a realizar sonhos. Fizemos festa em todos os lugares, né? Temos muito orgulho disso aí. O evento contou com grandes nomes da sociedade curitibana e homenageou as damas da comunicação do Paraná. Quando você recebe, você é chamado para uma homenagem, para essa deferência, você tem no mínimo a obrigação de recebê-la e honrá-la e ficar muito alegre e é como eu me sinto agora. E uma das designers de flores mais importantes do país marcou presença. Katia Janine já assinou trabalhos com grandes nomes da televisão brasileira e fez o casamento de várias celebridades. A minha obra de arte sempre são as flores. Não sou eu, são as flores das obras de arte. Que a minha alegria é essa. A Record, para mim, ela tem uma coisa muito de... Eu me sinto em casa, me sinto bem. E mesmo com esse trânsito por outros veículos, é muito gostoso quando você não fecha portas, né? As portas estão sempre abertas.